E tem ainda toda aquela celeuma com Londrina e Grêmio, né? Por enquanto tá lá em Cascavel, no Estádio Olímpico, mas quem vai trazer as atualizações direto de lado de Cascavel é o Luciano Neves pra gente. Boa tarde, Luciano! Olá, Rafa! Olá, Cid! Uma ótima quinta-feira pra vocês, pra todos que nos acompanham aí na TV Tarobá no Norte do Estado. A pergunta é, será? Será mesmo que nós vamos ter o jogo entre Londrina e Grêmio no Estádio Olímpico Regional em Cascavel no próximo dia 8 de outubro pela Série B do Campeonato Brasileiro? Olha, a indefinição persiste. Eu conversei esta manhã com a assessoria de imprensa do Futebol Clube Cascavel que cedeu o Estádio Olímpico para o mando do Londrina para o jogo do próximo dia 8 e o clube disse que não vai se manifestar. Só vai se manifestar oficialmente depois que a CBF definir se a partida continua no Estádio Olímpico ou se volta para o Estádio do Café. Essa definição deve ocorrer ainda esta semana. O fato é que outros times que têm interesse nesse jogo, casos do esporte e também do Vasco, já acionaram a justiça para que o jogo seja mesmo mantido no Estádio Olímpico Regional, mas o mando é do Londrina. Então, o Londrina tem a prerrogativa de confirmar a partida no Estádio Olímpico ou então levar de volta para o Estádio do Café. No entanto, tudo agora depende da confirmação ou não por parte da CBF. O fato é que se esse jogo for mesmo confirmado para o Estádio Olímpico no próximo dia 8, vai ser um ambiente meio hostil para o Londrina. A torcida predominante vai ser no Grêmio, a torcida tricolor é muito forte na região oeste do Paraná. Fala-se até em cerca de, falava-se em cerca de 15 a 20 mil pessoas para o jogo do próximo dia 8. Agora, se a partida for mesmo confirmada para o Olímpico, é um estádio que traz boas lembranças para o torcedor do Londrina. Afinal de contas, foi no Estádio Olímpico Regional que o Tubarão conquistou o título do Paranaense no ano passado, levantando a taça justamente em cima do Cascavel. Vamos aguardar, quem sabe essa semana a gente tem novidades a respeito dessa situação. Abraço, Rafa, abraço, Cid. Valeu, Luciano. Então, sem novidade por enquanto, Cid.